É o Serra News, marcando presença com imagens de Nestor Lopes em Ribeirão Santíssimo, zona rural do município de Santa Maria Magdalena, onde atualmente, nesta data, acontece uma grandiosa festa que já é tradicional aqui na comunidade. Temos a tradicional competição de motocross de Ribeirão Santíssimo e logo à noite, o encerramento da festa ficará por conta de um outro grandioso show de Fernando Ferreira. Com imagens de Nestor Lopes para o portal Serra News.